Ai, bandido não é band-aid, o crime não é o creme Bala nos talarica e no X9 querosene As piranha me ama, daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Mas devia de DIY, sucesso com a mulher É só, senhores Ai, bandido não é band-aid, o crime não é o creme Bala nos talarica e no X9 querosene As piranha me ama, daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Mas devia de DIY, sucesso com a mulher É só as melhores Fique ligado Daqui a pouco tem muito mais músicas